Em Presidente Prudente, pelo segundo dia seguido, a unidade da Estratégia de Saúde da Família do Jardim Morada do Sol segue com atendimento suspenso. É que um paciente agrediu com uma tesoura o enfermeiro e depois voltou para ameaçar os funcionários. Rubens Nakato está no local e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia para você. Quantas pessoas são atendidas aí por dia e agora não estão tendo atendimento? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, aqui na ESF do Jardim Morada do Sol, extremo norte de Presidente Prudente, são atendidas em média 95 pessoas por dia. São 17 profissionais, desde serviços gerais até os médicos. E olha, uma grande população aqui está sem atendimento, viu? Sem atendimento médico, odontológico, também de enfermagem, por conta desse episódio, né? Esse homem chegou aqui na ESF ontem e reclamava de dor de ouvido, segundo a Secretaria de Saúde. O pessoal pediu para que ele aguardasse porque havia oito pessoas na frente dele para serem atendidas antes. Esse homem teve ali um ataque de fúria e ainda de acordo com a Secretaria pegou uma tesoura e partiu para cima do enfermeiro. Os dois começaram uma briga ali, né? Por sorte, conseguiram contê-lo. Ninguém teve ferimentos causados pela tesoura. Mas por conta desse episódio, depois também o homem ter voltado e ameaçado os profissionais aqui na ESF, a decisão da Secretaria, então, de suspender os atendimentos e manter a unidade fechada, porque o secretário ainda informou a nossa equipe por telefone, que está aí buscando, né? Contratar seguranças para garantir a integridade física e psicológica dos profissionais que trabalham aqui na ESF e que também esse não teria sido o primeiro caso de ameaças aqui nessa unidade, viu? Portanto, então, a população aqui do bairro, a gente está aqui já há um tempo, tem muita gente que passou por aqui, reclamou com a gente que está sem o atendimento, que precisa ir para outros bairros para conseguir o atendimento aí de saúde e o pessoal não gostou nem um pouco, viu? Claro, a decisão da Prefeitura, claro que prejudica muita gente, mas também aí, né? Por conta, a gente tem que pensar também, lembrar da segurança dos profissionais que trabalham nessas unidades e que precisam se resguardar quanto a essa situação. Casa Grande.